A estação das flores já começou, um período em que a natureza presenteia o ser humano com cores e aromas. Em Foz do Iguaçu, um lugar especial reúne uma grande variedade de plantas e até animais. O orto na realidade é uma área privilegiada, uma área nobre do município. Ela está na região do Parque Nacional também, faz parte, e tem uma área de mata nativa, tem animais, tem pássaros. Então é um local muito bonito para ser visitado, para vir relaxar, para vir caminhar. A função principal do orto é o cultivo de plantas para a arborização e ornamentação da cidade. Também são feitas doações de mudas, que acontecem através de medida compensatória. A pessoa que vai retirar uma árvore, ela tem que compensar doando para o orto municipal ou plantando, fazendo plantio, aí abre um processo e faz o plantio. Ou ela traz essas mudas no orto e essas mudas são redistribuídas à população e plantadas pela própria prefeitura em áreas do município. Aqui são encontradas mais de 200 espécies de plantas, cerca de 150 são nativas e o restante são espécies ornamentais. O melhor de tudo é que o morador de Foz do Iguaçu pode vir fazer uma visita e sair daqui com a sua muda de árvore. Nós orientamos a forma de plantio, nós orientamos, porque às vezes tem a passar rede elétrica, então nós vemos a espécie adequada para esse tipo de terreno, então é dada toda uma orientação aqui para que a pessoa faça um trabalho correto. Essa aqui é uma árvore chamada oiti, ela está sendo bastante usada na arborização urbana, no interior do Paraná, no interior de São Paulo. É uma árvore ideal para esse fim, porque ela não tem problema de raiz, ela não quebra, a raiz não danifica. A folha dela é uma folha que raramente cai, então ela não faz nenhum tipo de sujeira e dá uma árvore frondosa, uma árvore boa para a sombra, não tem um crescimento muito grande, então está sendo uma árvore indicada para esse tipo de arborização. José administra o lugar há seis anos. Estar ali para ele é mais que um trabalho. Fim de semana, para mim, eu sinto saudade, então hoje eu já estou em fase de aposentadoria e eu não sei como que vai ser quando eu deixar isso aqui. Eu vou sentir uma falta muito grande, me dá até vontade de chorar. É mais que um trabalho. É mais que um trabalho, é uma paixão. É mais que um trabalho.